Vamos lá para aqui no Confere Livre 3, a luta na categoria meio pesado da faixa azul, Felipe Nóbrega, do Tote, e Igor Lins, da GF Team. Para a árvore central, Washington Espantalho. O atleta do Tote já tacando na perna e agora resolveu botar na quarta fechada. O árbitro Washington Espantalho vai chamar para o meio, para o centro. O Igor Lins tentando abrir a guarda. O Felipe praticamente abriu já, acho que até para fazer essa guarda, né? Já quis botar o pé na virilha ali, dominando os braços. Está com o que o pessoal chama de guarda enlaçada ali, com o braço enlaçado, né? Fez um bom giro ali para atacar a amoplata. É, defendendo bem aí, ó. Mas o Igor Lins com a base muito boa, né, Roger? É, defendeu bem ali a amoplata, já pulou para o lado ali tentando a passagem, se ajeitando, mas o... O Felipe aí está mostrando que tem a guarda muito boa também. Já repôs a guarda fechada. Muito boa a luta. Luta bem movimentada, bonita. Começa de luta muito movimentada, aí os dois atletas buscando bastante a... A luta, né? Parecendo um jogo de xadrez relâmpago. Esses atletas são da categoria médio, né? Meio pesado. Meio pesado, isso. E agora ele conseguiu uma raspagem boa. Não cede, não cede, não cede. Que antigamente a gente chamava de lenhador. Não sei como é que a rapaziada hoje em dia fala, mas... Era conhecida como lenhador. É, mas muito boa a raspagem aí. Já se botou na situação de bastante vantagem aí na luta. Já conseguiu encaixar, botar os ganchos nas costas ali. Para o atleta aí da GF, tinha uma situação difícil na luta. Mas está se recuperando, muito bom. Conseguiu sair das costas agora, voltou para a guarda. E não estamos nem no meio do combate, né? É, tem dois minutos e meio. Eles estão jogando forte, os dois, né? O atleta da Academia Tote, o Felipe Nóbrega, não parou um segundo. Tentou raspar, botou na fechada. Foi o que a gente falou hoje aqui, né? Já é, acho que é a quarta ou quinta luta com guarda fechada. E atacando firme, né? Porque ali o cara tem que atacar, não adianta fechar a guarda e ficar parado. Geralmente o pessoal tem que botar em uma guarda aberta, tentando raspar, né? Com a guarda fechada, você tem mais possibilidade de ataque, de finalização. Se pegar um jeito, uma alavanca de quebrar a postura do adversário, pode atacar o pescoço, atacar o braço. Tá um jogo de pegada ali, o atleta da gente, o Fitinho, o Igor. Ele tem que tentar passar, mas ele não tá conseguindo quebrar muito, muito forte esse atleta do Tote, o Felipe Nóbrega. Tá mantendo a guarda fechada e o ataque. Agora vamos aí, né? Falta um minuto e meio de luta. Fica vantagem grande aí o... Ele não tá conseguindo, o Igor não tá tendo postura pra abrir a guarda. Ele vai perder essa louca, o Igor. Ele não tá tentando ficar em pé, né? Tá brigando pra abrir a guarda de joelho, aí fica extremamente difícil, né? A perna é muito mais forte que o braço, né? Se você não consegue quebrar um pouco essa vantagem aí, tinha que ficar em pé e empurrar o joelho pra baixo, né? Tentar abrir a guarda ajoelhada é extremamente difícil. Ainda mais com esse atleta da Academia Tote, o Felipe, que já se mostrou, você é muito forte, né? Ele tá com essa guarda fechada aí há quase cinco minutos. Olha lá. Raspou de novo. É, mas... Opa! Você recuperou bem, hein, o Igor? Acho que assim a luta vai voltar no meio, mas tá rascado ele ganhando dois pontos. Como ele raspou fora do linho, normalmente volta em pé e ganha dois pontos. Vamos ver o que o juiz vai decidir aí. Vamos ver a decisão do juiz. Porque ele já tava até por cima ali rodando. É, já raspou, né? Ele caracterizou a raspagem. E ele ganhando esses dois pontos aí, ele vai a seis a zero. Falta cinquenta segundos. Bota o Igor Lins aí da Jeff's na situação bem difícil, mas... Vamos ver se ele consegue ir. Sempre tem tempo, né? Ele vai ter que abrir o jogo aí. Vai ter que partir pra um ataque, tentar uma finalização. Perdeu só uma vantagem. Duas vantagens. Duas vantagens. Dá mais chance ao Igor Lins aí pra conseguir reverter a luta. Faltar aí agora 30 segundos. Tá bom. É, agora não tinha mais tempo. Eu acho que ele até ia conseguir aqueles dois pontos de raspagem ali, mas... A gente nem sabe se o Filipe também já cede ali um pouquinho. É, o Filipe também, acho que no final ele está tentando atacar o pé também, né? É, ia segurar um pouco ali. Então, parabéns aí para o Filipe Nobrega da Academia Tote. Vitória sobre o Igor Lins da GF Team. Na categoria meio pesada da faixa azul. Vou aguardar aqui agora o árbitro Washington Espantale vai oficializar a vitória do Filipe Nobrega. Ok. Boa, campeão. Parabéns. Boa, raspazinha boa, hein? Obrigado.